Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo ficam bem perto, através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz! Eu sou o pastor Eliseu Rodrigues, bem-vindo à Academia de Pregadores. Você e sua família são convidados a, juntamente conosco, aprender mais sobre a Palavra do Senhor. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico-bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Os que estão felizes com Jesus, digam a glória a Deus. Queridos, em todo tempo o Senhor é bom. É infinita, é a sua misericórdia. É muito bom poder estar convosco na tarde deste dia para fazer uso da exposição da Palavra do Senhor e participar do 36º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Quero louvar a Deus pela vida de todo esse corpo seleto de vitoriosos em Cristo Jesus. Jesus, você que ficou aqui até agora, você que estará aqui até logo mais, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Por favor, tome seu assento, fique bem à vontade. Queridos, eu quero louvar ao bom Deus e agradecê-lo pela vida do digno pastor Reuel Abreu Bernardino, que é o pastor presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, adjunto de sua mãe e digna esposa, irmã Jeane, e toda a mesa diretora dos Gideões Missionários da Última Hora, pastor Wesley, pastor Júnior, ao pastor Henrique Giamme, que foi o canal para chegarmos aqui, ao pastor Liel, que muito vi em Campos Elísios, nos Gideões do Rio, pastor Moisés, somos admirador do trabalho, enfim, esta palavra se estende a toda a equipe dos Gideões, aos que estão por trás dos partidores, aos que estão trabalhando, aos que estão organizando, eu não tenho o que reclamar, desde que eu cheguei aqui no sábado, o tratamento foi de excelência. Que Deus vos abençoe. Eu quero trazer aqui saudações da vossa co-irmã, Assembleia de Deus, Ministério Viga, e um abraço fraternal do meu pastor presidente, pastor Elias Dias, ao pastor Rauel, a toda a diretoria e a toda a igreja brasileira, que me assiste, tanto aqui quanto em casa. pastor Elias é um pai, é um mentor, é um amigo, e nós temos a oportunidade de servir a Deus lá, auxiliá-lo e fazer a obra de Deus. Lá em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Bom, sintam-se abraçados, em nome de Jesus. Queridos, eu faço-me acompanhado, da minha digníssima esposa. Vem cá, por favor. Chega aqui, rapidinho. Deixa eu te apresentar para o Brasil. Glória. Olha como ela está linda. Só Jesus para fazer essas coisas. Essa aqui é minha esposa, tá? Estamos recém-casados. Um ano e quatro meses. E ela veio adorar a Deus conosco, chegou hoje e veio interceder. Te amo. É crente do manto, cantora. Senta lá, fica à vontade. E daqui a pouco ela marcha aí, marcha, profetiza, roda, pula. É cheia do Espírito Santo. É bom? Te amo. Deixa eu ver isso aí. Queridos, eu quero também, nessa saudação, louvar a Deus pela vida do meu pai. É um paizão. Pastor Fábio Roberto. Adjunto da pastora Sandra. Pastor de uma grande igreja, abençoada, ali na cidade de Cordeiro, interior do Rio de Janeiro. E só a eternidade para agradecer e para te recompensar o que o Senhor fez pela minha vida. Te amo, viu? E eu vou ficar aqui para te ouvir, dar lugar, porque eu sou do manto. Deus abençoe. Queridos, eu não quero aqui comover ninguém. Quem me conhece sabe que eu não preciso disso, mas eu preciso testemunhar. Há exatamente um mês atrás, eu não tinha condições nenhuma de vir a Camboriú. Mesmo o meu nome saindo na lista. E Deus levantou cinco pastores, todos eles presidentes, que patrocinaram a minha vinda para Camboriú. e eu preciso agradecê-los. Isso é questão de honra. Pastor Leandro Reis, Pastor Wanderlei Diniz, Pastor Elisane Lima, Pastor Ramon Valim e Pastor Dionísio Maia. Estão me assistindo? Que Deus possa vos abençoar e recompensar vocês pela honra e pelo carinho para com a minha pessoa. Queridos, antes de fazer uso da poderosa palavra, quero apresentar aqui o meu amigo, irmão, Pastor Douglas Felipe. Fique de pé, por favor. Trabalha conosco. É um exímio pregador da palavra. Eu costumo dizer que eu grito. Ele prega. Te amo. Deus em Cristo possa te abençoar. Pastor Milton Júnior, pastor mais alto do Rio de Janeiro. Fique de pé. Deus te abençoe. Também foi canal na minha vida. Se eu estou hospedado aqui na cidade, é porque ele arrumou a casa de um amigo e me hospedou. Que Deus te abençoe. Obrigado. Quantos querem ouvir a poderosa palavra? Digam amém. Evangelho de Jesus escrito por São Mateus. Capítulo de número primeiro, por favor. São Mateus, capítulo de número primeiro. Quero mandar um abraço para os meus pais, que estão me ouvindo agora. Evangelista José Roberto, Diaconisa e irmã Natalina, estão lá em Campos Elíseos. Minha irmã também está junto com eles. Estão lá orando, intercedendo e assistindo. E eu posso falar algo aqui sem medo de errar. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria outro útero para nascer, se não fosse o da minha mãe, Natalina Francisca Lopes da Fonseca. Que Deus possa abençoar. Um beijo aí para vocês. Eu deixei o meu telefone no modo avião, porque estava chegando muita mensagem do Rio de Janeiro. E tem milhares de pessoas espalhadas por todo o Rio, que estão assistindo, mandando mensagem. Então me perdoem, viu? Um beijo para todo mundo aí no Rio. E está tudo certo. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo de número primeiro. Quem achou o texto sagrado, diga missões. Está escrito assim. Um minuto. Missionária Gisélia está por aí? Não, né? Deve estar chegando aí. Um beijo. Veio interceder também por nós. Representando inúmeras mulheres que estão orando por mim neste exato momento. Inclusive, meu pastor colocou 21 mulheres neste exato momento, de joelho dobrado, em jejum e oração, por este congresso e pela nossa vida. Um beijo no coração das mulheres de Deus. Está bom? Missionária Dandinha, do complexo do Alemão. Minha mãe também está orando. Beijo. Deus abençoe. Evangelho segundo Mateus, capítulo primeiro. Quem achou o texto? Diga missões. Está escrito assim. O livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi. Filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Pérez e a Zerá de Tamar. E Pérez gerou a Ejrom. E Ejrom gerou a Arão. E Arão gerou a Minadabe. E a Minadabe gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz de Raabe. E Boaz gerou a Obed de Rute. E Obed gerou a Gessé. E Gessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão da que for a mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acais. E Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos. Aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia. Após a deportação para a Babilônia. A Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúdi. E Abiúdi gerou a Eliakim. E Eliakim gerou a Azor. E Azor gerou a Zadok. E Zadok gerou a Akin. E Akin gerou a Eliúdi. E Eliúdi gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. Versículo 16. E Jacó gerou a José. Marido de Maria. Da qual nasceu Jesus. Que se chama O Cristo. E para nossa memorização. Eu quero frisar convosco o versículo 16. Está escrito. E Jacó gerou a José. Marido de Maria. Da qual nasceu Jesus. Que se chama O Cristo. E você diz Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida do meu amigo pastor Alexandre Marinho. E toda a sua família. As pastores da minha retaguarda. Tantos amigos. Que eu reencontrei aqui. Deus um dia disse para mim. Vou te colocar no meio dos príncipes. E essa profecia se cumpre hoje. Estou cercado de príncipes aqui na minha retaguarda. Deus abençoe. Aos que eu não citei o nome. Na medida em que eu for pregando. A gente cita. E está tudo certo. E se não citar. Quem é amigo sabe que é amigo. Amém? Queridos. Alguém deve estar se perguntando. Por que de uma leitura tão extensa. Haja vista. Nós lemos os 16 primeiros versículos. Do capítulo 1º. Do Evangelho de Jesus 2º. São Mateus. E essa interrogação multiplica. Pelo texto que nós ora acabamos de ler. Por quê? Porque o texto fala concernente. A genealogia de Jesus. E textos que falam de genealogia de Jesus. Não são muito utilizados. Ainda mais por nós. Expositores da Bíblia Sagrada. E é bem verdade. Que esse texto não é o único texto que fala de genealogia. Existe outro no Antigo Testamento. E um tanto no Novo Testamento. E um tanto no Antigo Testamento. Que falam a respeito de genealogia. Apesar do texto não ser muito utilizado. Quando eu meditei nesse texto. O Espírito Santo. Me inspirou. A trazer ao coração da noiva. Uma mensagem. Da parte de Deus. E eu quero pregar esta tarde. Subordinado ao tema. Revolução missionária. Diga para alguém do seu lado. Diga. Revolução. Missionária. Vim a um congresso de missões. E não falar de missões. Fica um vazio. E nada melhor. Do que para a tarde deste dia. Falar do maior missionário. De toda a história. E o nome dele é. Jesus. Olhe para cá. O texto. Fala da genealogia de Jesus. O texto compõe a árvore genealógica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está listada todos os antepassados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para começarmos aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Existem três pontos dentro desta genealogia que precisamos observar. Primeiro ponto. Este livro. Versículo primeiro. É o livro da geração de Jesus. Este capítulo. É o capítulo da geração de Jesus. E quando falamos de geração. O fator que determina uma geração. É o fator conhecido por nós como o tempo. E para que você memorize isso. Diga para alguém. Diga. O tempo. É o que determina uma geração. Salomão falando a respeito disso. Ele escreve em Eclesiastes 1, versículo 4. Uma geração se vem. Outra geração se vai. Mas a terra permanece para sempre. Salomão está nos dando a conotação de que? O que muda não é a terra. A terra é a mesma. Desde a fundação do mundo. O que muda são as gerações. Prove. Nós estamos no 36º Congresso dos Gideões. Mas se voltarmos a duas décadas atrás. E fizermos uma comparação com o tempo presente. Você vai perceber que de 20 anos atrás. Para o tempo presente. 2018. Há uma diferença muito grande. E a pergunta é. O que mudou de 20 anos atrás. Para agora. A terra. Não. O que mudou foram as gerações. Porque o tempo passa. Gerações se passam. E tudo vai mudando. Com o passar do tempo. Segundo ponto. Esta genealogia. Fala de uma contabilidade exata. De quantas gerações se passam. Versículo 1. Capítulo 1. Versículo 17. São 42 gerações. Quantas gerações? Quantas gerações? 40 e 2. Só que observe que há uma repartição. Nessas 42. Observe o texto. São 14 gerações. De Abraão. Até a pessoa do rei Davi. E do rei Davi. Ao exílio da Babilônia. São mais 14 gerações. E após o exílio. Até a pessoa do nosso Senhor Jesus. São mais 14 gerações. Totalizando. 40 e 2 gerações. Agora observe. Se olharmos o decorrer histórico. Dessas 42 gerações. De Abraão. Até a pessoa do nosso Senhor. Perceba. Quantos anos se passaram. Quantas gerações se passaram. Quantas coisas mudaram. Quantos reinos se passaram. Só que quando eu olho para Jesus. Jesus não muda. Com o passar do tempo. Jesus não muda. Com o mudar das gerações. Hebreus capítulo 13. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Jesus Cristo é o mesmo hoje. E ele é o mesmo eternamente. Jesus caminha dentro dos três tempos. Passado. Presente. E futuro. É por isso que ele não muda. Porque para que mudar? Se ele passeia no passado. Se ele caminha no presente. E se ele é o dono do futuro. Aleluia. Aleluia. Terceiro ponto. Que eu preciso que você entenda. A respeito da genealogia de Jesus. É que o nosso Senhor. Ele é oriundo. Ele é progênito. Ele é descendente. Da tribo de Judá. Versículo 1. Esta é a geração de Jesus. Filho de Davi. Filho de Abraão. Quem é Abraão? Abraão é o nosso patriarca da fé. Abraão é o patriarca da nação de Israel. E Davi? Davi é o ícone da tribo de Judá. É a figura principal da tribo de Judá. Davi é quem Deus escolheu. Deus era apaixonado por Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus. A aliança de Deus com Davi. É tão grande. Que Deus eternizou a história de Davi. Davi é rei perpétuo. Eternamente. Pregador me prove. São 16 versículos que lemos. E a partir de Salomão. Nasce Roboão. Roboão inicia. Dá início a uma série de monarcas. Que ocuparam o trono de Judá. Até o exílio babilônico. A Bíblia. O texto cita o nome de Salomão. O texto cita o nome de Roboão. E de uma sequência de monarcas. Porém nenhum deles são chamados de rei. O texto se expressa a Salomão. Não como rei. O texto se expressa a Roboão. Não como rei. O texto se expressa a Bias. Não como rei. O texto se expressa a Asa. Não como rei. Porque o único citado rei na genealogia. É Davi. Versículo de número 6. Deus eternizou. A história de Davi. Pregador. Jesus é descendente da tribo de Judá. É prove. Vamos lá. Quando eu leio o Lucas capítulo 18. Versículo 38. Jesus está entrando em Jericó. Jesus está entrando em Jericó. Quando Jesus entra em Jericó. O cego gritou e disse assim. Jesus. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Jesus. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Ei. Você é sabedor. Que Jesus não é filho de Davi. Dentro da hereditariedade. Jesus é filho de José. O carpinteiro. Então pregador. Por que o cego não gritou. Jesus filho de José. Porque o cego. Entendeu. O mistério. Qual. Para obter o milagre da parte de Jesus. Não é reconhecendo ele. Como um mero carpinteiro. Para obter o milagre da parte de Jesus. É reconhecer ele. Na excelência. De sua nobreza. Pregador. Não entendi. Parte meu. É cego. Mas viu. O que ninguém. Na multidão viu. Enquanto todo mundo. Cercava Jesus. Como filho de José. O cego diz. Para mim. Ele não é filho de carpinteiro. Para mim. Ele é filho de Davi. Filho. De Davi. Pregador. Isso aí. Foi muito superficial. Então. Leia Apocalipse. Capítulo 5. E o anjo me disse. Não chores. Eis aqui. O leão. Da tribo. De Judá. A raiz de Davi. Que venceu. Para desatar. Os sete. Celos. Pegue na mão de alguém. Pegue na mão de alguém. Eu vou dar lugar. Pegue na mão de alguém. Saculeiro. Irmão. Pegar na mão. É termômetro de gente viva. Se tu pegar na mão de um morto. Tu sabe que ele está morto. Agora. Quando tu pega na mão de um vivo. Você sabe que ele está vivo. Segura na mão de um vivo. E diga. Jesus. É. O leão. Da tribo. De Judá. O diabo. Parece leão. Mas é gatinho. O meu Jesus. É o leão. É o leão. É o leão. Não. Eu vim pregar a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Olhem para cá. Segundo ponto dessa introdução. E eu já começo a encerrar. Qual? Jesus. Escuta. Jesus. Dentro dessa gente. Observe. Escute. Eu preciso da sua atenção. Jesus pertence à genealogia. E à descendência de Judá. Só que quando eu olho para a descendência de Judá. Eu encontro inúmeros frutos negativos na genealogia. Não de Jesus. Porque Jesus não tem fruto negativo. Mas antes dele. Na sua genealó. Olhe para mim. Eu poderia citar inúmeros personagens. Por exemplo. Isaac. O filho da promessa. Herdeiro da bênção. Jacó. O pai das doze tribos. Salomão. O espírito de sabedoria. Ia diante de Salô. Só que esses são frutos bons. Só que tem uma. Dezena. Ou mais. Frutos negativos. Filhos da impiedade. Rebeldes que se rebelaram contra a vontade de Deus. Homicidas. Adúlteros. Se eu fosse aqui. Explanar. O contexto histórico. De cada nome citado nessa genealogia. E cá para nós. Pelo que eu li acerca da tribo de Judá. Para mim. A tribo de Judá. É uma das tribos mais pecaminosas. Que Deus viu na tribo de Judá. Para Jesus vir de lá. Calme. Primeiro fruto. Isso aqui é para você ter uma base. No que eu estou querendo propor. Eu escolhi para essa tarde. Que o tempo não me permite. Três frutos negativos. Que saíram da genealogia de Jesus. Primeiro. Fruto. De engano. Olha lá menino. O que tu vai falar. Não. Eu vou falar o que está escrito. Até porque o que não está escrito. Não serve para ser pregado. Versículo de número 3. Se você não fechou a Bíblia. Capítulo 1. Versículo de número 3. Se possível abra ela. Olha o que está escrito. Parte A. E Judá. Gerou a Pérez e Zerá de Tamar. Segura aqui. Olha para cá. E Judá. Gerou a Pérez e Zerá de Tamar. Ei. Pérez e Zerá são gêmeos. Judá. Por sua vez. Não é marido de Tamar. Tamar. Também não é esposa de Judá. Quem é conhecedor do contexto. Sabe um tanto quanto eu. Que Judá era sogro. Tamar era nora. Desse relacionamento proibido. Nasce Pérez e Zerá. Pregador por quê? Porque tudo que começa errado. Está tendencioso a terminar errado. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem planta. É aquilo que ele vai colher. Um abismo chama a outro. Judá engana Tamar. Raquel. Quando Tamar descobriu que foi enganada pelo seu sogro. Se veste de prostituta. Deita-se com ele. E do relacionamento proibido. Nasce Pérez e Zerá. Aonde? Na genealogia de Jesus. Fruto de engano. Segundo fruto que encontro nessa genealogia. Pós-me senhoras e senhores. Fruto da prostituição. Que é isso pregador? Versículo 5. É pra você conferir comigo. Olha o que está escrito. E Salmão. Gerou a Boaz de Raabe. De quem? Raabe. De quem? Raabe. Josué capítulo 2. Quem foi Raabe na Bíblia? Raabe era aquela prostituta. Que o Senhor dera livramento. Josué mandou dois espias. Se levanta uma grande perseguição contra os dois espias. Porém. É Raabe quem dá livramento. É Raabe quem guarda. É Raabe quem protege. E os dois espias só não morreu. Por causa de Raabe. E uma coisa que Deus é. É agradecido. Pregador me prove. A única das filhas de Jericó. Que não sucumbiu com a cidade maldita. Foi Raabe. Porque Deus é agradecido. Só que neste período bíblico. Fruto de prostituição não era quisto. Fruto de prostituição era discriminado. Recriminado. Rejeitado. Não tinha oportunidades sociais. Prove. Juízes capítulo de número 11. Está escrito assim. E era este Jefeté. Homem valente. E valoroso. Porém filho de uma prostituta. Olhe para cá. Você é sabedor. Que os irmãos de Jefeté. Quando assumiram a maioridade. Eles expeliram Jefeté. Eles expulsaram Jefeté. Alegando que ele era filho de uma prostituta. Mas deixa. Eu abri um parêntese. Para dizer para alguém. O recalque dos irmãos de Jefeté. Não é porque ele era filho de prostituta. Esse termo. É pretexto. O recalque dos irmãos de Jefeté. É que a afirmativa do texto. É essa. É homem valente. E valoroso. O que Deus está dizendo. A respeito de Jefeté. É que ele é valente. E valoroso. Segura. Só que tem gente. Que não quer reconhecer. O que Deus já disse. Ao teu respeito. E quem não quer reconhecer. O que Deus já disse. Ao teu respeito. Anda pelas tuas costas. Dizendo o teu porém. Não pode pregar nos ideões. Porém. Não pode cantar. Porém. Não pode liderar. Porém. Não pode pastorear. Porém. Só que recebe uma palavra. Deus quando quer fazer. Alguém grande na terra. Ele faz. Porque ele é Deus. Independente de onde nasceu. Independente de filho de quem seja. Independente da comunidade que saiu. Deus quando quer fazer. Alguém grande na terra. Ele faz. Ele faz. Vamos usar a didática. Pega na mão do crente. Máge o ligado do teu lado. E diga para ele. Deus te chamou para ser grande. Fala com a autoridade. Deus te chamou. Para ser grande. Agora escute. O recalque. Dos irmãos de Jefité. É que ele é valente. Agora olhe para Boaz. Boaz é filho da prostituição. Mas quem foi Raab. Quem foi Boaz na Bíblia. Fazendeiro. Abastardo. Bem sucedido. Próspero. Por quê? Porque o fato de ser filho de prostituta. Não influenciou naquilo que ele decidiu se tornar. Pregador por quê? Porque você só vai ser. O que alguém disse que você seria. Se você quiser meu filho. Mas vamos lá. Terceiro. Fruto negativo. Que eu encontro na genealogia de Jesus. Paz nos senhoras e senhores. Fruto. Do adultério. Pregador. Teve fruto de adultério na. Na. É na. Genealogia de Jesus. Está escrito. Versículo 6. E o rei Davi gerou a Salomão. Da que fora. Mulher de Urias. Olhe para cá e me encara. Três mulheres são citadas pelo nome. Tamar. Raab. E Ruth. Por quê que na verde Betseba. O texto não menciona o nome dela. Logo na verde Betseba. Olha o texto. Estou pregando Bíblia. Olha o texto. E. Davi. Gerardo Salomão. Da que fora. Mulher de Urias. É o texto. Que está fazendo questão de dizer. Que a mulher não era de Davi. Você está aí irmão? Se é o texto. Que está fazendo questão de dizer. Que a mulher não era de Davi. Quem sou eu para não afirmar. Que o fruto é de adultério. Agora segura. Porque é aqui que eu quero começar a pregar. E eu encerro. Quando eu olho para Jesus. Na sua biografia segundo Mateus. Na sua biografia segundo Marcos. Na sua biografia segundo Lucas. E João. Eu não encontro em Jesus. Características de enganador. Mesmo alguém no seu passado. Enganando. Quando eu olho para Jesus. Eu não vejo características de prostituto nele. Mesmo no seu passado. Alguém se prostituindo. Quando eu olho para Jesus. Eu não encontro em Jesus. Características de adútero. E nem ele é adúterano com a mulher de ninguém. Porque pregador. Jesus não foi. Reflexo. Do que alguém foi no seu passado. Repito. Jesus não foi. Reflexo. Do que alguém foi. No seu passado. Pregador. Porque você só vai ser. O que alguém do seu passado foi. Se você quiser. Jesus não foi. Reflexo. Do que alguém foi. No seu passado. Agora senta aí. Escuta. Pregador. Me dê dois motivos. Pelo qual Jesus não foi. Reflexo. Do que alguém foi no seu passado. Primeiro. A hereditariedade. Encerrou. Em José. Versículo. Versículo. Dezesseis. Do versículo dois. Ao versículo dezesseis. A hereditariedade. O que é hereditariedade? A sequência. Da geração. Abraão gerou Isaac. Aí sucessivamente. Quando chega no versículo dezesseis. Olha o que está escrito. E Jacó. Gerou a José. Que é o pai adotivo de Jesus. Virgula. Marido de Maria. Da qual nasceu. Jesus. Que se chama. O Cristo. Cristo. Peraí pregador. Quer dizer que não foi José que gerou Jesus? Não. Por que? A hereditariedade. Encerrou. Em José. Pregador. Por que? Eu vou dizer. Porque Jesus não é semente do homem. Jesus é a semente da. Sabe por que tem gente aqui que não deu glória? Porque não sabe o que é ser filho ou semente da mulher na Bíblia. Gênesis três. Quinze. Deus desce no jardim pela viração do dia. Como costumeiramente fazia. E Deus pergunta. Adão. Onde estás? Adão se escondeu e disse. Não posso me apresentar. Porque eu estou nu. E Deus disse. Quem te disse que tu estás nu? Agora eu faço uma pergunta. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus é onipresente. É os atributos dele. Deus sabia ou não sabia o que aconteceu no Éden? Sabia gente. E por que que Deus passou a Moisés? Desceu perguntando ao pastor Henrique. Onde Adão está? Posso falar? Não é porque Jesus não sabia. Pelo contrário. Ele já sabia de tudo. Só que quando ele desce perguntando. Adão. Onde estás? É Deus dando a Adão uma chance. De sair de trás da moita. E confessar o pecado. Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa. Alcança a misericórdia. Acorda. Agora segura. Tem gente que é macho para pecar. Mas não é homem para assumir o erro. E aqui começa o problema, pastor Fábio. Da humanidade, Thalita. E qual é o problema? Tem gente que é muito bom para pecar. Mas quando é para assumir o erro. Ele não assume. E pior. Ele tenta justificar o seu erro. Apontando o erro de alguém. Prove. Deus disse. Adão. Quem te disse que está nu? Adão disse. Eu não. A mulher que tu me destes. Deus olha para a mulher. A mulher. Eu não. A serpente que tu criaste. Deus olha para a serpente. Eu não sei se ela falou. Mas se a serpente falou de novo. Ela disse. Eu não. O diabo que tu expulsaste do céu. Aí Deus. Já que ninguém vai confessar nada. Eu vou começar com você, Adão. Os espinhos e os calos molestarão os teus pés. Tu terás que comer do teu suor. E a terra vai produzir espinhos. Aí Deus olhou para Eva. E disse. E você, Eva. Multiplicarei as tuas dores de parto. Tu sentirás dores extremas. Para dar a luz. E eternamente. Tu serás submissa ao homem. Ele te será por cabeça. Aí Deus olhou para a serpente. E disse. Você. Vai rastejar sobre o teu ventre. Por toda a terra. E comerás o pó da terra. E colocarei inimizade entre ti e o homem. Ele te ferirá a cabeça. E tu ferirás o calcanhar. Não está escrito. Mas é a conjectura minha. Satanás saindo pelo cantinho. Pensando que venceu a batalha. Aí João vai agrandando. Pega Satanás pelo colarinho. E diz. Vem cá. Vem cá. Por que? Da semente da mulher. Nascerá um. Que esmagará. A tua cabeça. Pregador. Isso não está na Bíblia. Eu vou dizer o que está na Bíblia. A profecia é. Colocarei inimizade entre a tua semente. E a semente dela. Escute. E ele. Falando de Jesus. Ferirá a tua cabeça. E tu. Ferirás o calcanhar. Jesus foi. O calcanhar ferido. Na cruz do calvário. E na cruz do calvário. Jesus feriu a cabeça do diabo. Vencendo ele. Por antecipação. Aí vem Paulo. Terminando a carta aos romanos. Dizendo a igreja no capítulo 16. Versículo 20. Isso aqui é para a crente voar da cadeira. Em breve. Em breve. O Deus de paz. Esmagará. A Satanás. Debaixo. Do pé. Da igreja. Debaixo. Meu Deus. Meu. Eu vou dar lugar. Pega na mão de alguém do teu lado. Pega aí. Pega aí. Eu preciso terminar. Pega na mão de alguém. Saculeja ele. Saculeja ela. Mas sacode com autoridade. E diga a Deus. Vai te dar autoridade agora. Fala com autoridade. Diga a Deus. Vai te dar autoridade. Agora. Pregador. Porque todo o projeto do diabo. Contra a tua vida. Acabou. De cair. Por terra. Agora. Acabou. Meu Deus. Quem tem glória. Aumenta o volume. Quem tem aleluia. Aumenta o volume. Quem é batizado. Fale mistério comigo agora. Porque cada glória. Isso aqui é de carioca. Cada glória que tu dá. É um demônio que cai. Cada glória que tu dá. É uma sentença de morte. Que está sendo cancelada. E se tem alguém dos gideões. Para fazer barulho. Enche esse lugar. De glória. Olha para cá. Eu vou te dar o segundo motivo. Olha para cá. Eu vou te dar o segundo motivo. Pelo qual. Jesus. Não foi. Reflexo. Do que alguém foi. No seu passado. Qual. Pastor. Deixa eu ver. Porque a maldição hereditária. Foi quebrada. Na cruz do calvário. Não. Eu vou repetir para alguém que gosta de bíblia. A maldição hereditária. Foi quebrada. Na cruz do calvário. Existem duas vertentes. Primeiro. A sociologia afirma. Que o homem é. Consequência do seu convívio. Por exemplo. Se nasce na favela. Lá no Rio de Janeiro. Tem 800 áreas. Segundo IBGE. Dominada pelo tráfico de drogas. Se alguém nasce na favela. Alguém diz. É favelado. Espinosa. Que é um racialista. Ele afirmou. Que o homem é. Extinto. É fruto dos instintos. E de necessidades biológicas. Que nascem conosco. Prefigurando. Um tipo de determinismo genético. Ou seja. O que o homem é. Está no seu DNA. Terceiro. A psicologia diz. Que o homem é. Aquilo. O produto dos seus traumas de infância. Dos primeiros anos de vida. O relacionamento com o pai e mãe. Só que tem uma segunda vertente. Uau. Existem maldições. Que acompanham gerações. Por exemplo. O câncer. O câncer. Acompanha gerações. O pai foi canceroso. O bisavô foi canceroso. O avô foi canceroso. Aí o médico olhou para você e disse. Vai se tratar. Porque você também pode ser o próximo canceroso. Existem problemas. Por exemplo. Tragédias. Que ocorreu durante toda a família. Um morreu atropelado. O outro morreu assassinado. O outro caiu do terceiro andar. E o diabo olhou para você e disse. O próximo que eu vou desgraçar. É ele. É ela. Tem gente que tem um índice de criminalidade na família. O pai foi matador. O tio foi traficante. O outro foi miliciano. O outro estilionatário. Aí o diabo olhou para você e disse. O próximo que eu vou colocar na vida do crime. É ele. É ela. Tem casamento que na família de ninguém deu certo. Do pai não deu certo. Da tia não deu certo. Da prima não deu certo. O diabo olhou para o teu casamento. E disse. O próximo que vai dar errado. É o dele. É o dela. Só que eu subi neste altar. Debaixo da autoridade de Deus. Para profetizar para o Brasil e para o mundo. Maldições. Estão sendo quebradas agora. Por toda a nação brasileira. Eu sou profeta. Enquanto eu estou pregando aqui. Aonde estiver chegando ao alcance da minha voz. Maldições. Estão sendo pregador. É congresso de missões. Mas também virou culto de quebra de maldição. Porque missões. É chegar em lugar maldiçoado. E transformar maldição em bênção. Segura. Toda maldição. Estou caindo por terra. Agora. Agora. Pega da mão de um crente ligado. Ligado. Eu vou devolver o microfone. Saculeja a mão dele. Saculeja a mão dela. E prepara para explodir esse lugar. Primeiro João. Capítulo 3. Versículo 8. Para isto. Se manifestou. O filho de Deus. Para desfazer. Todas. 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 Todas as obras. Do diabo. Meu Deus. Enquanto na arquibancada. Tem crente dando glória. Maldições. Estão sendo quebradas. Enquanto aqui no meio. Tem irmãos. Estão sendo quebradas. Maldição. Estão sendo quebrada. Enquanto os meus amigos do púlpito. Estão dando glória. Maldição. Estão sendo. Quebradas. Enquanto. A igreja adora. Laço de morte. Está sendo cortado. O espírito do engano. Está caindo por terra. O espírito do adultério. Está caindo por terra. O espírito da prostituição. Está caindo por terra. Olha a glória aí. Olha a glória aí. Entra. 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 Cadê as cadelas de fogo? Da lugar. Jesus. Eu não sei se alguém crê em mistério. Jesus acabou de me dizer. Renan. Eu estou visitando. Casa de crente. Agora. Jesus. Está indo na tua cidade. Jesus. Está indo no teu bairro. No teu estado. E toda obra do diabo. Está sendo. Cancelada. Agora. Já tem alguém ligado lá. Já tem. Jesus. Dá autoridade para os vasos. Entra. 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 Deixa pegar. Deixa pegar. Deixa. Fica de pé. Fica. Olhe para cá. Fica de pé. Olhe para cá. Vou voar aqui. Segura. Segura. Olhe para cá. Eu não posso terminar essa mensagem sem concluir isso. Olhe para cá. Pregador. O que que Jesus foi? Já que ele não foi nada do seu passado. Olhe para mim. Jesus não marcou a sua geração. Porque 42. Marcaram. Eu vou dizer o que que Jesus fez. Jesus revolucionou. Jesus revolucionou a história. Fala para alguém. Jesus é a revolução. Olhe para mim. Prove. Mateus 1,16. E nasceu. Jesus. Que se chama. O Cristo. Jesus. É o seu nome. Cristo. É a revolução. Prove-me. Eu não vou nem falar da Bíblia porque ele não vai dar nem para o início. Olhe para cá. Se você estudar numa academia de história. Não vai se dizer nem numa academia. Ensino fundamental. Ensino médio. Ou superior. Quando você estuda história. O calendário da humanidade. Escute. É datado em dois períodos. Quantos períodos? Quantos períodos? Primeiro período. Antes de Cristo. Segundo período. Depois de Cristo. Há quem diga. Que estamos no ano 2018. Depois. Pastor Moisés. De Cristo. Quem é crente ou não. Tem que sentar e ler. Antes de Cristo. Depois. Quem é ateu. Tem que sentar e ler. Antes de Cristo. Depois. Quem é macumero. Feiticeiro. Não precisa. Independente da religião. Antes de Cristo. Depois de Cristo. Quem é ativista. Tem que ler. Antes de Cristo. E depois de Cristo. Pregador. E se a história não comprovasse. Eu fico com a Bíblia. Em Gênesis. Ele é a semente da mulher. Em Êxodo. Ele é o Cordeiro Páscoa. Em Levíticos. Ele é o sub-sacerdote. Em Números. Ele é a coluna de fogo. E a nuvem de dia. Em Deuteronômio. Ele é profeta no meio do povo. Em Josué. Ele é capitão. Dos exércitos. Do Senhor. Em Juízes. Ele é o nosso juiz. E libertador. Em Ruth. Ele é o nosso parente. Remedor. Em primeiro Samuel. Ele é o nosso profeta. Em segundo Samuel. Ele é o nosso sacerdote. Em primeiro reis. Ele é o rei sábio. Em segundo reis. Ele é o rei fiel. Em primeiro Crônicas. Ele é o grande monarca. Em segundo Crônicas. Ele é o monarca. Que permanece. Em Êxodo. Ele é o grande escriba. Em Emías. Ele é o nosso restaurador. Em Estéle. Ele é o nosso escape da morte. E em Jó. O nosso redentor que vive. Em Salmos. Ele é o nosso pastor. Em Provérbios. A sabedoria de Deus. Em Eclesiastes. A nossa vida completa. E em Cantares de Salomão. O amado de nossas almas. Em Isaías. Ele é o Messias prometido. Em Jeremias. Ele é o renovo da justiça. Em Lamentações. Ele é aquele que chora por nós. Em Ezequiel. Ele é o renovo principal. E em Daniel. Ele é o quarto homem da fornalha. Escuta. Em Oséias. Ele é o marido fiel. Em João. Ele é o nosso batizador. Em Amós. Ele é o divino lavrador. Em Obadias. Ele é o nosso salvador. Em Jonas. Ele é o grande missionário. Em Micaias. Ele é o libertador divino. Em Naum. Ele é o juiz das nações. Em Abacuque. Ele é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias. É o Senhor zeloso. Em Ageu. A glória da segunda casa. Em Zacarias. A estrela que guia. Em Malaquias. O sol da justiça segura. Em Mateus. Ele é rei dos judeus. Em Marcos. Ele é servo de Deus. Em Lucas. Ele é o filho do homem. E em João. Ele é o filho de Deus. Em Atos. Ele é o Senhor ressurreto. Em Romanos. Ele é aquele que nos faz mais do que vencedores. Em primeiro Coríntios. Ele é o Senhor das nossas vidas. Em segundo Coríntios. Ele é o nosso conforto. Em Gálatas. Ele é libertador do julgo da lei. Em Efésios. Ele é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses. Ele é modelo de humildade. Em Colossenses. Ele é a plenitude de Deus. Em primeiro Tessalonicenses. Ele é aquele que vem arrebatar a igreja. Em segundo Tessalonicenses. Ele é aquele que vem para julgar os ímpios. Em primeiro Timóteo. Ele é o único, o único, o único, o único mediador. Entre Deus e os homens. Em segundo Timóteo. É a nossa esperança. Em Tito. É o nosso exemplo. Em Filemão. É o Senhor e Mestre. Em Hebreus. É intercessão junto ao Pai. Em Tiago. É o nosso modelo singular. Em primeiro Pedro. Ele é pedra. Angular. Da nossa fé. Em segundo Pedro. É a nossa força. Em primeiro João. É o caminho. Em segundo João. É a verdade. Em terceiro João. É a vida. Em Judas. É o nosso protetor. E no Apocalipse. Ele vem. Sentado no cavalo branco. E na sua coxa. Está escrito. Em dos reis. Em dos reis. Em dos reis. Sinta o poder dele agora. Sinta o poder. Dele. Ele agora. Pega. 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 Os adoradores já chegaram aqui neste lugar. Levanta a mão e glorifique. Glorifique. Glorifique o nome. Olha Jesus aí. Olha Jesus aí. O que está passando aqui. Ele agora. O que está passando aqui. Dê um abraço em alguém. Dê um abraço em alguém. Diga. Toda maldição está sendo quebrada. Abraça. Abraça. Como Davi. Eu quero adorar. Diante da morte. Não vou me prostrar. Ele adorou. Naquela situação. Depois que o filho morreu. Ele se faz presente assim. Será que pode ser assim? Nos dias de hoje. Mesmo na decepção. Deus achou. Só um aqui nos Gideões. Só um. É muito difícil. Na aprovação. Louvar. Abre mão da própria dor. E o adorar. Só pede os adoradores. Levante a mão e louve. Já amanhece adorando. Esse adorador. Já tem milagre esperando. Esse adorador. Quando abre sua boca. Vai se enferme e estremecer. Esse adorador. Não tem momento e nem hora. A qualquer momento. Ele se ergue. Adora porque sabe. Que sua adoração. Move a mão. De Deus. Quantos podem levantar as mãos. E engrandecer a Ele. Enaltecer a Ele. Ele se faz presente aqui. Ele entrou no templo para adorar. Deixou-se a luta. Deixou-se lá. Queria saber o pensamento de Davi. No momento dessa adoração. Escute. O coração de Deus se derreteu. A verdade. Ronteceu o luto. Foi o que escolheu. Escute. Davi se desceu a causa do olho. Rasgou o seu coração. Deus curou a sua dor. Através da sua. Tem adorador aqui. Vem, vem. Levante a mão e adore. Já amanhece adorando. Esse adorador. Já tem milagre esperando. Esse adorador. Quando abre sua boca. Faz o inferno estremecer. Esse adorador. Não tem momento e nem hora. Ele se ergue. Porque sabe que é sua adoração. Move a mão. Todos querem mover a mão de Deus aí. Pega na mão do irmão que está ao teu lado aí. E vamos encher essa casa de glória. Vamos. Vamos encher essa casa de glória. Manda a glória pra cima. Que ele remove embaixo. Manda a glória pra cima. Que nesse poder embaixo. Oh. Quantos podem adorar. Adore. 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 Quantos podem adorar. Adore. Adore a ele. Ele é o dono de tudo. Adore. Ele é o dono de tudo. Adore. Ele tá passando aqui. Ele tá passando aí. Ele tá passando aqui. Ele vai. Encher de balançoia. Quantos podem adorar. Adore. Ele tá passando aí. Manda a glória pra cima. Que enquanto você adora aqui. Ele visita a tua casa. Enquanto você adora aqui. Tem inimigo que vai tendo em retirada. Agora vai. Adore. 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 Ele se faz presente aqui. Quantos podem sentir? Quantos podem sentir? Quando abre sua boca. Faz inferno espremecer. Esse adorador. Não tem momento e nem hora. A qualquer momento. Ele se ergue. E sua adoração. move a mão de Deus. Você pode levantar suas mãos. Isso. Vai. Levante suas mãos e declare. Declare a Ele. Adore. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, eu aposto Luiz Henrique, quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil. Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento. Eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve a ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então, venha, venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto do vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta e fez de mim o ministro do Evangelho, para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta, a unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter. Então, venha, você fazer parte desse grande avivamento, está aí o nosso endereço, vou estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço e aguardamos você aqui. Fica na paz.